Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado Mais um alandro fechou o palidó, eu tive dó, eu tive dó Quatro velas acesas em cima de uma mesa E uma subscrição para ser enterrado Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas grandes batucadas O morro estava em festa quando alguém caiu Com a mão no coração sorri Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu Mais um alandro fechou o palidó, eu tive dó, eu tive dó Quatro velas acesas em cima de uma mesa E uma subscrição para ser enterrado Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas grandes batucadas O morro estava em festa quando alguém caiu Com a mão no coração sorri Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu Morreu, malvadeza durão E o criminoso ninguém viu Morreu, malvadeza durão